Olá, boa noite a todos. Entra no ar mais uma oração da meia-noite. E graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estou eu mais uma vez, para trazer mais uma mensagem de fé e para fazer também uma oração de fé, uma oração abençoadora em sua vida, em sua casa e em sua família. Mas, antes do nosso momento da oração, eu quero sim deixar uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor que está se contida no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Quero que você abra aí a sua Bíblia, no capítulo 26. Quero que você organize e quero também que você organize o seu copo com água. O meu já está aqui, eu estarei consagrando, eu estarei abençoando e quando você tomar desta água, tenha certeza, será o poder do nosso Deus, será o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa programação, eu quero sim falar sobre confiança. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor Jesus Cristo, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja passando, independente do que você esteja enfrentando. Você precisa manter a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Você precisa manter a sua confiança no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, pois eles nunca falharam. E não é agora que Ele vai falhar com você. Não é agora que Ele vai deixar você de lado. Não é agora que Ele vai perder essa batalha. Não. Confie nele, acredite nele. Faça como disse o apóstolo Paulo. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. E na oração, persevere. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor Jesus Cristo. Essa luta que você está travando, essa batalha que você está travando, você só vai vencer ela, você só vai conseguir passar, dar a volta por cima, se você manter a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. E não reclamar, não murmurar, não, de repente, começar a dizer, cadê Deus? Cadê o Senhor Jesus? Será se eles estão ouvindo a minha oração? Será se Deus está olhando para mim? Com certeza está. Pode ter certeza. Isso aí você não tem a dúvida. Deus olha para você. Deus olha para mim. E Deus, Ele permitiu você estar nessa programação para você ter essa consciência. Que Ele olha para você. Que Jesus olha para você. E Ele quer lhe abençoar. Agora, o que você não pode é perder a confiança, é perder a esperança. É deixar de repente a situação que você está passando ser mais forte do que a sua fé, ser mais forte do que a confiança que você tem no Deus Todo-Poderoso. Isso você não pode deixar. Você precisa entender, meu filho, que Deus vai lhe dar a vitória. Que Deus vai suprir as suas necessidades. Que Deus vai, sim, abrir uma porta quando você achar que não tem mais portas. Com Deus é desse jeito. e de repente você pode, ou melhor dizendo, de repente pode se levantar, sim, uma interrogação na sua mente e dizer, pastor, por que até hoje Deus nunca mudou a minha vida? De repente você pode se perguntar isso. Mas aí é onde está, meu filho. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se de repente Deus ainda não mudou a sua vida, é porque de repente você ainda não está se comportando ou de repente você ainda não está pronto para receber o que Ele tem preparado para você. Ou de repente você não está se comportando da forma que Ele queria que você se comportasse. Quem sabe até de repente você já não tem perdido a esperança. Quem sabe até de repente você já não tem perdido a confiança nele. Achando que Ele não vai mais resolver. Achando que não vai mais dar certo. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo torce para que aconteça. Que você perca a confiança, que você perca a sua fé, que você perca a esperança, achando que não tem mais jeito. Achando que não tem mais solução. Quando na verdade Deus está ali, meu filho, olhando para você. O Senhor Jesus está ali, olhando para você. Olhando sim como você está se comportando, a forma que você está reagindo, a forma que você está enfrentando a situação que você está passando. Deus está olhando, meu filho. E eu quero mostrar para você um texto que Deus fala com Isaac. Isaac está vivendo um momento difícil. Isaac começa a passar pelo momento delicado. O momento de seco, o momento de deserto, o momento onde as coisas começam a apertar para Isaac. E Isaac, ele olha para uma terra que aparentemente era muito melhor. Uma terra que aparentemente Isaac teria como sobreviver e manter aquele povo que estava com ele. Só que para Deus não era o melhor. Só que para Deus não era a melhor escolha. De repente é o que você está passando. Isaac estava perdendo a confiança. Isaac estava entrando em desespero. De repente é você também. Você que está me assistindo agora. Você que está assistindo mais uma oração da meia-noite. De repente você está passando por isso. Quem sabe de repente a situação que você está passando não tem levado você ao desespero. Quem sabe de repente isso que você está enfrentando não tem. Quem sabe até de repente quem sabe não tem querido, meu filho, roubaram a sua fé. De repente é isso. Mas é aí que você tem que entender que o nosso Deus, que o Senhor Jesus, Ele vai lhe abençoar. O que você não pode é perder a confiança neles. O que você não pode é deixar essa situação dominar você. Isaac estava passando por uma situação assim. E olha a decisão de Isaac. Olha o que Isaac opita. Eu quero que você leia comigo. no capítulo 26, no versículo 1. Olha o que diz. E sobrevindo a fome, a terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. aí veja o que Deus diz aí no versículo 20, ou melhor dizendo, no versículo 3. Habita nela e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Veja. Deus aparece a Isaac e Deus diz, Isaac, não desça ao Egito. Isaac, não vá para aquela terra, fique onde você está. Porque Isaac, seu pai passou uma situação pior do que essa. Abraão, seu pai, enfrentou um deserto, enfrentou uma fome pior do que essa. Mas ele confiou em mim, Isaac. Ele guardou os meus mandamentos, ele esperou em mim, ele não deixou a confiança dele morrer em mim, a fé dele diminuir. Pelo contrário, Isaac, Abraão, teu pai, continuou acreditando. Por isso que Deus diz aí, no versículo 3, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Mas era fácil, gente, para Isaac? De repente, não é fácil para vocês também. Você que está me assistindo agora, eu sei que não é fácil. Eu sei que, num momento difícil, confiar em Deus, acreditar em Deus, acreditar no Senhor Jesus, não é fácil. Eu sei que a situação tende a levar a gente ao desespero, tende a levar a gente a desistir, a recuar, a parar. Isaac estava enfrentando isso. Isaac estava passando essa realidade. Mas veja, Deus teve que aparecer a Isaac e falar com ele, Isaac não desça, Isaac confia em mim. Aí agora eu quero ler com vocês o que está no versículo 12, que é muito forte. Veja quando você confia em Deus, o que Deus faz com você. Versículo 12. E semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cinto por um, porque o Senhor o abençoava. Olha que maravilha, gente. Isaac confiou em Deus, Isaac ficou naquela terra, e Deus o abençoou, além de uma colheita normal, além de uma colheita que em um ano de fartura Isaac nunca tinha feito. E isso é Deus o quê? Provando, Deus mostrando que quando a gente confia nele, que quando a gente deposita a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza nele, no seu filho Jesus Cristo, as coisas dão certo para nós. E Isaac pegou, Isaac semeou em uma terra que não tinha mais jeito. Uma terra que, aparentemente, não tinha como produzir. Mas Isaac foi lá, semeou, confiou em Deus, confiou no poder de Deus, confiou na promessa de Deus, e tudo deu certo para ele. É você que está me assistindo. O que você está enfrentando, o que você está passando, se você acreditar, se você não perder a sua confiança, eu lhe garanto. Logo, logo, isso vai passar. Logo, logo, isso vai acabar. Logo, logo, você só vai ter lembranças, meu filho, como de águas que já passaram. Logo, logo, você vai sim dizer, valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena confiar no Senhor Jesus, valeu a pena esperar, valeu a pena sentir aquelas dores, valeu a pena suportar aquele momento difícil. Valeu a pena. Porque, meu filho, o que Deus vai fazer na sua vida, o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer na sua vida, é bem maior, e bem melhor, do que aquilo que você está pedindo a Ele. Então, agora, eu quero fazer uma oração de fé por você. Eu quero lhe abençoar, sim, na certeza que o nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai lhe abençoar. Confie em Deus. Essa é a mensagem chave. Confie em Deus, confie no Senhor Jesus. Não perca a confiança em Deus. Porque, se você perder a sua confiança em Deus, se você deixar essa situação dominar você, naturalmente, você não vai vencer. Naturalmente, você vai olhar e vai achar que não tem mais jeito. Mas, tem jeito, tem solução, e o Senhor Jesus Cristo, Ele vai resolver para você. Amém, povo de Deus? Então, agora, eu vou abençoar você. Quero que você segure o seu copo com água e aonde você está agora, se é conveniente, eu quero que agora você feche, sim, os seus olhos e eu irei lhe abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Senhor de todo o universo, é no nome de Teu Filho, o meu Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que eu oro agora por este povo, Senhor, que está me assistindo neste momento, que esperou até esta hora da noite para ouvir mais uma oração da meia-noite, Senhor. e eu estou aqui agora como Teu sacerdote, como dispenseiro de Tuas bênçãos e dispenseiro, Senhor Jesus Cristo, de Teus mistérios. Então, Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora a um encontro de cada homem e de cada mulher. Vai agora, Senhor Jesus Cristo, a um encontro dEle que em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às barreiras que têm se levantado, esse homem, essa mulher continua acreditando. Esse homem, essa mulher continua, Senhor Jesus Cristo, com a certeza que o Senhor vai mudar, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai sim resolver aquilo que eles não estão conseguindo resolver, Senhor. E faz agora, Senhor Jesus Cristo, com que aquilo que está dando errado passe a dar certo, com que o amargo agora venha a ter sabor de mel, o fracasso, Senhor Jesus Cristo, ele venha a ser convertido em vitória, Senhor. Faz agora, pois é para o Teu nome ser glorificado, é para o Teu nome ser exaltado, Senhor Jesus Cristo. Então faz agora com que o Teu poder, com que a Tua virtude, ela venha a ser notória na vida deste homem, na vida desta mulher. Eu creio, Senhor Jesus Cristo, e por isso estou aqui. Eu acredito em Ti e sei, meu Senhor Jesus, que o Senhor vai abençoar, o Senhor vai sim mudar a vida deste homem, a vida desta mulher, Senhor Jesus Cristo, para honras e glórias de Teu santo e poderoso nome, Senhor. Está aqui esta água em minhas mãos. Consagro e abençoo, Senhor Jesus, tenho a certeza que a partir de agora é o Teu poder para mudar a vida, Senhor. Assim está consagrada e abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças ao Senhor Jesus Cristo. Está consagrada a água, pode tomar e o Senhor Jesus vai manifestar o poder dele. estamos chegando ao fim a mais uma oração da meia-noite e como sempre é um prazer estar dentro de sua casa, fazer parte deste momento com você e lembre-se do que eu falei, não perca a confiança em Deus, não perca a confiança no Senhor Jesus. Por mais difícil que pareça, continue acreditando, continue confiando, Deus vai lhe honrar, o Senhor Jesus vai lhe honrar e na hora certa, no momento certo, tudo vai dar certo para você. Até a próxima, se o nosso Deus assim permitir.